Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Illustrator CC, trabalhando com símbolos. Olha só que legal, já estou com uma imagem criada aqui, nesse momento tanto fácil, vai ser para impressão, vai ser para web, ok? Aqui em cima, olha, nós temos, aliás, aqui no lado direito, deixa eu ocultar essa guia layers, que eu não preciso no momento. Nós temos dentro da guia essenciais, ou qualquer uma delas, nós temos aqui, guia símbolos, tá? Símbolos, se você não encontrar ela aqui, então nós vamos procurar ela lá nas guias, né? Aqui no menu Windows, menu janela, aqui ó, símbolos, símbolos, ou por aqui mesmo, né? Eu já tenho aqui, símbolos. Os símbolos, eles são desenhos prontos, que o Illustrator traz para você, tá? E tem muitos símbolos legais, já são símbolos coloridos, ó, basta que você clique no símbolo, deixa eu pegar aqui, ó, large, mas já está o Tumbial View, né? Esse aqui é o modo de ícones, tem o modo de lista aqui, ó, mas esse modo de lista, não prefiro, prefiro assim, ó, modo de visualização. Ok, então nós temos os símbolos aqui, deu a primeira categoria, essa aqui é a categoria padrão, que já vem aqui, tá? Então você clica e você arrasta aqui, ó, para a nossa prancheta. Então nós temos aqui o nosso primeiro símbolo, que é uma gérbera. Então, vou aumentar proporcional com a tecla Shift. Aí está, então, é um símbolo. Ele é um vetor, tá? E como ele é um vetor, você pode editar ele, você pode trocar as cores, posso trocar as cores? Se a gente pode, podemos trocar as cores. Ó, qualquer símbolo que você pegue aqui, ó, eu vou arrastar para cá, a gente pode fazer isso aqui. Só que tem um porénzinho. Antes de poder editar ele, tá, tem uma parte em particular aqui que você precisa cuidar na hora de você editar. Mas primeiro eu quero mostrar para você aqui os demais, os demais, as demais categorias dos símbolos aqui. Pode ser aqui por baixo, já nessa galeria aqui, ó, né, que é a nossa galeria, ou aqui no menu. Aí nós podemos abrir, galeria. Nós temos os símbolos 3D. Ó, abriu aqui, ó. Símbolos 3D. Vamos conferir, já está no modo aqui, ó. Nós temos uma seta 3D, nós temos um sinal de arroba. Ó, nós temos aqui, ó, um átomo, né, ó, 3D, bem bonitinho. E ele é um vetor, tá, você pode aumentar ele aqui, o tamanho que você quiser, que ele não vai perder qualidade, tá. Nós temos aqui um certinho, nós temos aqui uma tecla do teclado, nós temos aqui dados, nós temos aqui um peão, temos uma garrafa de vidro. Essa é uma garrafa meio antiga, né. Ó, ok. Nós temos aqui um cubo 3D, nós temos aqui um sol. Enfim, são símbolos 3D, tá. Vou selecionar em forma de bloco, apaguei. Próximo, posso vir por aqui. Ah, aqui não, é aqui, desculpa, é aqui, ó. Aqui eu vou fechar, ó. Vim por aqui, próxima galeria. Setas, então, apenas setas, né. E são setas em 3D também. Tudo que é vetor, você sabe que pode ser criado. Isso aqui também pode ser criado, olha, aqui dentro. Basta que você utilize as ferramentas certas, né. Nada mais é do que um objeto criado aqui e que ele foi agrupado, né. Muito bem, que nós temos as setas. Eu vou abrir aqui, ó. Vejam que já veio as duas categorias pra cá, né. Vou pegar aqui, ó. Agora, próximo, texturas artísticas. Aqui nós temos, se você for texturizar, nós temos aqui, ó. Já formato de pelo, de cabelo. Olha, então, você pode vetorizar mais fácil utilizando essas ferramentas aqui, né. Nós temos algumas manchas. Olha só que legal. Então, você pode fazer, construir uma composição bem interessante, né. Lembrando até o Photoshop. Nós temos muitas coisas bem interessantes aqui. Fecho aqui. Próximo, celebração. Olha só, vai fazer alguma coisa aí de celebração, de festa, de aniversário. Olha que legal, cara. Show de bola. Tá? Então, aqui, ó. Aqui, eu peço que você... Não tem jeito, vai ter que dar uma pausa aqui nessa aula. Tá? E você vai ter que entrar em um por um, ver, arrastar, esticar. Aí, nós temos aqui, tem várias, olha. Comunicação. Olha só que legal. Cara, é muito legal. Esse computador aqui tá meio pré-histórico, né, cara. Nós temos os padrões aqui, ó. Fashion. Aqui é só silhuetas, né. Silhueta de calçado, de roupa. Aqui são só sim... Aqui tem flores, olha. Aqui tem várias flores. Olha só. Tá vendo? Olha que legal. Aquela florzinha de antes. Tem até um girassol aqui, ó. E você pode colocar o tamanho que você quiser. Tá? Alguns são em preto e branco. Ah, é aqui, ó. Aqui que nós temos o negócio de cabelo, olha. Hair. Cabelo. Ó. Vários tons, texturas. Olha só. Cabelo castanho. Cabelo mais escuro. Joias. Joias. Pedras preciosas. Olha só. Então, assim, ó. Entra aqui, por gentileza, nessas categorias aqui. Pode entrar. Olha a natureza, por exemplo. Olha que legal. Tem borboleta, tem insetos, tem vegetação. Tem vegetação rasteira aqui, ó. Grama, né? Chumaço de grama, tem folhas, tem peixe. Enfim. Preciso que você entre aqui e realmente você entre em um por um, tá? Para que você saiba onde estão e quando você precisar, né? Quando você precisar, você possa encontrar esses símbolos aqui, ó. Facilmente. Tá? E, logicamente, né? Você consegue pegar ele, consegue redimensionar, aumentar, etc. Agora, na próxima aula, eu vou ensinar a você como você trocar as cores de um símbolo. Tá? Só que eu disse a recém que é importante você cuidar algo. Que eu vou ensinar agora. Que se você não cuidar, ele vai alterar as propriedades do símbolo original aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer apenas alterar o que você colocou aqui e o original ficar com as cores originais. Mas isso a gente vê agora no nosso próximo tutorial. E aí, ó. E aí, ó.